A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E posso usá-lo para algo ruim, porque é ruim, manipular a emoção, o sentimento do outro. E isso é fácil de se fazer. Manipular o outro, eu espero que isso aconteça com vocês. Não dá um pouquinho, então, no PNL. O que é PNL? Primeiro, traz tudo da excelência humana. Hoje em dia, no mercado do trabalho, ninguém quer mais um bom funcionário. Esse é descartado. As escolas não querem um bom professor. Eles querem os melhores, os excelentes. Os que têm, os que ninguém tem. Dizem que Bill Gates, quando vai contratar alguém na marca só, faz uma única pergunta para o pretendente. Eu não olho de bom, não olho se tem cabelo ou se não tem cabelo, não olho perda, sapatos, nem até não se importam. É uma empresa que você nem tem horário a cumprir, oito horas, você cumpre tarefas. E ele faz uma pergunta aos funcionários dele, trabalham diretamente com ele. O que você faz que ninguém aqui faz igual ao senhor? Ele só quer gente boa. Tem um funcionário, aquele vice-presidente, que mora em uma mansão ao lado da dele. Ele paga muito dinheiro. Hoje, quem está no inferno de jornais, quer um curso superior, é importante. Mas quem está procurando emprego, o curso técnico, está com muito mais portas abertas do que faculdade. No Rio Grande do Sul, grandes empresas, vem ao cenário, ao cenário, e já está contratando alunos. Pagam a escola, pagam o salário, pagam o suporte, para dois anos depois, o aluno começar a trabalhar com eles. Pagam para os estudantes. Agora, ser excelente é uma escolha.